e fala pessoal bom dia estamos aqui hoje para tirar dúvida que deixaram aí para nós aí repetidor de sinal de internet certo repetidor de wi-fi vale a pena comprar compensa comprar ele qual é o melhor repetidor ou roteador nesse vídeo vai estar explicando para vocês e contando um pouco da nossa experiência aqui que nós compramos esse aqui seja bem-vindo pessoal é o seguinte eu comprei esse repetidor de sinal aqui da marca tp link certo modelo que você coloca na tomada é o seguinte na minha opinião para o uso que eu faço aqui para uso básico do básico mesmo pessoal ele é bem fraco entendeu ele é bem fraquinho sinal de internet não chega tão longe a casa que é pequena tem quatro cômodos o sinal dele às vezes até chega o sinalzinho ali mas vai rodar a internet é muito lenta então na minha opinião não compensa não vale a pena entendeu para você que vai dizer mesmo uso doméstico ver filme na televisão baixar as coisas no celular computador você vê essas luzinhas acesas aqui ó a gente vai lá dá lá na televisão que tá 100% mas ele cai toda hora entendeu cai toda hora não leia direito então assim na minha opinião esse esse repetidor de sinal aqui é uma ilusão entendeu não vale a pena não aqui ó aqui na nossa casa é pequena entendeu ele fica ligado direto deve ter uns 20 uns 20 não uns 10 15 metros até no no roteador principal a internet é boa fibra ótica da vivo porém o repetidor de sinal não funciona legal entendeu se tiver uma parede então aí piora tudo ele é bem básico mesmo vou tirar ele para vocês verem aqui ó ele aí vale a pena só computador ali que não usa de cabo entendeu aí você tem um computador de cabo você liga o cabo aqui para isso até que ele serve entendeu aí facilita ali para ligar no computador em qualquer lugar mas ele é bem assim na minha opinião é bem fraquinho mesmo eu vou comprar um roteador entendeu vou deixar os repetidores só para completar ali mesmo ali mas na minha opinião roteador é bem melhor do que o repetidor beleza vou ficando por aqui assista nosso curso aí lembrar de um detalhe deixei valeu galera grande abraço